Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Venho hoje, nesta manhã de domingo, atualizar sobre as informações do último sábado, a movimentação política do último sábado. O presidente Jair Bolsonaro esteve em Pernambuco. Ele participou de eventos tanto políticos quanto religiosos em duas cidades pernambucanas, Santa Cruz e Capiberipe, pela manhã, onde foi recebido por uma verdadeira multidão de pessoas. As notícias iniciais que circularam davam conta, inclusive, de que aquela seria a recepção de Garanhuns, também em Pernambuco, exatamente porque a agenda dele marcava um encontro em Garanhuns, que ocorreria pela manhã. Só que a agenda foi modificada e o encontro de Garanhuns ocorreu à tarde, o que também causou espécie. Nas duas cidades, o presidente foi ovacionado, foi recebido por uma verdadeira multidão de seguidores, de admiradores, de eleitores. E um detalhe, Garanhuns é a terra natal do ex-presidiário, temporariamente em liberdade, Luiz Inácio Lula da Silva e ali, além do presidente ter sido ovacionado, a população de Garanhuns, da terra natal do ex-presidiário, o chamou de ladrão em praça pública. Aquela afirmação que já é bastante conhecida de todos nós, Lula, ladrão, teu lugar é na prisão. E esse vídeo foi divulgado na internet pelo pastor Silas Malafaia, que acompanhava o presidente da república no evento Marcha para Jesus. Então, estou aqui em Garanhuns, vou repetir, aqui na terra, esse povo aqui é um povo inteligente e decente. O maior corrupto do país. Olha como é que eles tratam o maior corrupto do país, o senhor Lula. Vamos lá? É a terra do cara. Vai ganhar o quê? Vai ganhar nada. Aqui a multidão aqui, ó. Pelo amor de Deus. Olha aí, gente. Estamos na terra de Lula. Aí, meu Deus, passa a família. Aí, é a multidão, ó. Olha a multidão, gente. Bom, antes de eu chamar o próximo vídeo, cabe aqui um breve esclarecimento. A cidade de Garanhuns, em Pernambuco, registra o nascimento do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva no ano de 1945. Muita gente vem aqui aos nossos vídeos, quando eu falo sobre Garanhuns, dizer que ele é natural de Caetés, que ele nasceu em Caetés. De fato, ele nasceu em Caetés. Em 1945, Caetés era distrito, era povoado da cidade de Garanhuns. O município de Caetés só seria criado com a emancipação do povoado em 1963. Então, não tem como Lula ter nascido no município de Caetés. Ele nasceu no povoado. O município era Garanhuns. Feito esses esclarecimentos, nós vamos seguir adiante. Vamos mostrar agora imagens do evento e da recepção ao presidente da República na cidade de Santa Cruz do Capiberibe, que aconteceu neste sábado pela manhã, com uma grande recepção, com uma grande motocicleta e, ao fim, com pronunciamentos onde o presidente voltou a criticar o ex-presidiário e dizer que, de fato, o Brasil está diante de uma encruzilhada. De um lado, as liberdades civis, o respeito às normas da democracia. E, do outro lado, um admirador de ditadores e um elemento que promete adotar os atos mais absurdos caso volte à presidência da República, inclusive com os atos de corrupção pelos quais foi condenado. Vamos assistir. E, do outro lado, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor. O senhor, 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 o senhor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL